Olá, boa tarde. A Polícia Federal prendeu no interior do Rio uma mulher suspeita de financiar transporte e hospedagem de envolvidos nos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Novas imagens mostram o trabalho dos policiais legislativos que impediram a invasão dos bolsonaristas radicais no plenário da Câmara. A ação dos vândalos dentro do Congresso. Um homem colocou fogo numa área do núcleo de informática da Câmara. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, determinou que a chamada minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, seja incluída na investigação contra Jair Bolsonaro. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o país pode zerar o déficit público em dois anos. Os estados começaram a receber as doses infantis de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Pelo menos dez capitais suspenderam a vacinação de crianças por falta de doses. Em São Paulo, um trem metropolitano saiu dos trilhos quando uma enxurrada invadiu a cabine do condutor. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com o flagrante do momento em que um trem metropolitano sai dos trilhos depois que a cabine é invadida por uma enxurrada durante um temporal. Foi durante uma tempestade que caiu sobre a cidade de São Paulo. Esse problema foi registrado em uma linha que liga a capital às cidades vizinhas e que faz parte de uma concessão que atende a um milhão de passageiros por dia e que está na mira do Ministério Público.